A prisão do filho do ex-prefeito de Anápolis, Vitor Augusto do Amaral Junqueira, trouxe à advogada uma mistura de sentimentos. O primeiro momento é uma sensação de alívio, porque a gente vê que a justiça está sendo feita. Mas a gente ainda fica temendo, porque é uma prisão preventiva, então ele pode ser solto a qualquer momento, ele quando conseguir um habeas corpus. E ele pode voltar a ficar muito mais irado com a situação, tentar uma retaliação, a gente não sabe o que se espera. Esta é a primeira vez que Luciana Sinzimbra fala sobre a prisão do agressor com uma equipe de televisão. E contou que mesmo com o vídeo que prova as agressões, ela já recebeu mensagens e julgamentos de pessoas que a culpam por tudo o que está acontecendo ao Vitor. E dizendo que a história está indo longe demais. Várias mensagens eu recebi, de pessoas falando que eu estava exagerando a situação, que eu tinha que superar, que eu estava, o tempo inteiro batendo essa tecla. E, bom, eu acho que o problema da agressão, da violência doméstica por si só, é isso. O agressor, ele nunca transparece ser essa pessoa. E ele, num convívio social, é uma pessoa agradável, uma pessoa de paz, uma pessoa... Só que quando está com a vítima, ele não é essa pessoa, ele não tem esse comportamento. Então, por exemplo, no meu caso, ele era assim, era uma pessoa que tinha um convívio social excelente, as pessoas realmente adoravam ele, era uma pessoa super tranquila, evitava brigas, né, em qualquer ambiente. Tanto que quando aconteceu, se eu não tivesse o vídeo, eu tenho absoluta certeza que as pessoas que nos conheciam não acreditariam. Vitor foi preso depois de, em um mês, violar 12 vezes a norma de ficar longe de Luciana. Dia 2 de maio mesmo, ele passou várias vezes rondando a casa dela até altas horas da madrugada. A prisão preventiva foi decretada nesta segunda-feira e Vitor se apresentou espontaneamente ao grupo de capturas de Anápolis. Agora ele está na unidade prisional da cidade, à disposição do judiciário. A defesa do Vitor provavelmente vai solicitar, através de um habeas corpus, uma revogação dessa prisão preventiva, né. Uma vez decretada ou não, cabe a magistrado, né, que é competente para decidir sobre isso. O processo continua em curso da mesma forma, né. Nós temos, inclusive, o processo principal, que já tem audiência marcada para o começo do ano que vem, né, então, para decidir efetivamente sobre essas agressões do Vitor. A situação vivida por Luciana a aproximou de muitas mulheres que sofreram ou sofrem o mesmo que ela passou. A única coisa que eu posso aproveitar dessa situação é ajudar outras mulheres. Porque, a partir disso, a partir dessa situação toda, vieram tantas mulheres falar comigo, e tantas mulheres que saíram de relacionamentos, que conversaram comigo e enxergaram que o homem xingar, o homem empurrar, o homem apertar, tudo isso caminha para uma agressão muito maior, como foi o meu caso. O que eu falo para essas mulheres hoje, e repito muito isso até nas minhas redes sociais, é que não desistam. Não desistam, não deixem se abater, não caiam nesse jogo psicológico. A agressão vivida por Luciana foi no dia 12 de dezembro de 2018. Eles estavam no apartamento em que ela mora em Goiânia. Luciana recebe socos e pontapés. Em seis meses, o caso teve reviravoltas e hoje, a advogada só pensa em superar os traumas. Ela faz tratamento com o psicólogo e quer voltar a acreditar nas pessoas. Quem sabe um dia, essas imagens representem para ela apenas mais uma experiência de vida. As pessoas não podem se igualar, não é porque eu vivi isso que vai ser sempre assim. Trauma fica, fica, é horrível, a gente fica com receio, a gente começa a se questionar se a gente está realmente sabendo escolher, se a gente está conseguindo enxergar os sinais. Mas é isso, a gente vai vivendo, vai aprendendo, vai evoluindo. E eu acredito sim que vai vir outra pessoa e que tudo isso vai passar. E que, graças a Deus, isso vai ser só realmente uma história para contar.